Vou fazer um prato com abobrinha que eu gosto bastante, vou usar duas abobrinhas italianas, vou cortar nessa finura aqui, olha, a fatia dessa finura. Vou usar esse acessório aqui, ó, essa parte, mas caso você não tenha em casa, você pode fazer na faca mesmo, aí corta em tiras bem fininhas. Olha. Vou colocar aqui frango desfiado, eu usei um peito de frango, gente, e cozinhei com os temperos que eu gosto, tá? E depois desfiei, é só enrolar dessa maneira. Olha. E colocar no refratário. Já enrolei toda a abobrinha com frango, agora que eu usei um envelope de molho de tomate, coloquei cebolinha e coentro a gosto, acertei no sal, coloquei orégano e pimenta do reino, tá? Pra ficar um molho bem gostoso, bem temperado. Vou jogar por cima da nossa abobrinha. E vou levar ao forno a 200 graus. Na volta eu falo quanto tempo ficou exatamente. Já está pronto aqui o nosso prato. Levou 40 minutos no forno. Na metade disso, quando deu 20 minutos, eu polvilhei um pouco de queijo parmesão ralado pra dar uma gratinada. Agora é só servir, gente. Vamos experimentar agora como é que tá isso aqui. Olha que delícia, gente. E você viu que não é muito calórico, né? Olha que maravilhoso. Pra o seu almoço, sua janta. Espero que você já tenha gostado. Já deixa o seu like. Inscreva-se no nosso canal. E compartilhe o vídeo. Até a próxima! Tchau! Tchau!